Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de White Sky Temos agora um cenário bem novinho Pra gente explorar hoje Finalmente tem trilha sonora, uma coisa muito fofa Eu sei que depois vai tudo piorar Mas eu quero aproveitar enquanto eu posso Então eu vou agora brincar aqui, passear Eu vou descer ali pra eu ver os bichinhos Eu sei que eu posso passar por aqui de baixo Mas eu quero ver os bichinhos Ei cara, hoje o seu cabelo parece incrível Obrigado Hobbit Olá Maria, como você vai? Pera um puxante Desculpa que tinha alguém me chamando aqui Perguntando o que eu estava fazendo Olá Maria, como você vai? Já sabe Stob, as coisas tem estado muito bem aqui Como de costume Mesmo que não seja o menos sem você Deveria vir mais vezes Sim, se eu pudesse Me encantaria O olho dele sumiu, todo mundo estará tão feliz de te ver Quem é o seu Quem é o seu acompanhante? Ela é branca Minha nova amiga Bom, oi oi Espero que vocês Que vocês aproveitem a festa Obrigada Quer dizer, obrigado Ele... O olho do rosto dele sumiu Ei Toby Ei menina nova Dancem comigo Tá bem mais tarde O olho dele está mudando A vez aparece a vez não Ok amigo Eu acho que não mudaram muitos sprites Ah, não pode seguir o ritmo da valsa Espera Por acaso isso não é uma valsa? Passo 3 Passo 3 Passo 2 Passo 2 Passo 2 Passo 2 Passo 3 Não sei o que é isso Ihuuu Mas que festa Ei Toby Eu não te vi faz um tempo Olá Max Não tens passado tanto tempo Ok, tem bastante sprites com ele Com o olho roxo Ah, bom Já sabe Pois bem Desfutem da festa Obrigada Nós faremos Ei Toby Dance comigo Vamos Adoraria Mas eu tenho que mostrar o lugar A minha amiga Ah, bom Está bem Talvez mais tarde Amo dançar Estou me divertindo Dá uma olhada Dá uma olhada Nos meus movimentos Rapaz Yeah Amo essa canção Segue o ritmo Nhenhé Também, cara Adoro essa Adorei essa musiquinha Ai, que lugarzinho lindo Toby Adorei seu cabelo Eu adoro seu cabelo Ah Que dia tão bonito Eu digo Boa festa Fico feliz Que você esteja se divertindo Céus Que bom clima Toby Sua cabelo Deixar tão bonito Ah, obrigado Toby Toby Vamos ter um concurso De desenho Siuna Nois Siuna Nois Você é o melhor desenhista Ah, isso não é verdade Nunca poderia vencer vocês Pss Você é muito modesto Siuna nós Quando você tenha tempo Ok Está bem Estou desenhando Uma nave espacial Pss Tenho fome Quero panquecas de caramelo Mas sempre estão Tão Mas sempre está Tão cheio Ali embaixo Ei Toby Deveria de Você deveria imaginar Mais assentos No restaurante de Július Ah Eu não posso só imaginar Eu não posso só imaginar Qualquer coisa Você tem que haver Algum tipo de ordem Com as coisas Do contrário Seria chato Ah, está certo Acho que só vou ter Que esperar Claro, meu filho Não posso coisar as regras Ai, que bonitinho Ai, meu Deus Que bonitinho Eu quero conversar Com todos eles Eu adorei todos Olheis Meu nome é Cat Reconheço Toby Mas Você é? Ela é Blanca Minha amiga Ah, bem Bem-vinda Como se conheceram? Bom Ela só apareceu um dia Parece que sou o único Que pode vê-la Todo mundo pensa Que não é real Interessante Sabe Talvez é por isso Que Blanca Pode ver a todos Da mesma forma Da mesma maneira Que você O que você quer dizer? Bom Já que ela é parte De você Ela pode ser capaz De observar Os produtos Da sua imaginação Os mundos Que você cria Ela é uma parte De você E você é parte dela Ah Assim que Blanca Está conectada Com a minha mente Ou algo assim É uma possibilidade Genial Lá, 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 lá Oh, recém-chegada Sou Steve Eu adoro cantar Eu gostaria Poder visitar A rainha A rainha é radical Mesmo que ela Sempre esteja dormindo Quero que brinque Com a gente Ei, como vai? Estou bem Como você está? Bastante bem Por que estamos gritando? Quem sabe? Sei lá Talvez Quarto da rainha Coelha Está cerrado Fechado Fechado nesse momento Está tendo uma sonequinha Deixa eu salvar aqui Você gostaria de salvar Seu progresso? Sim É meio estranho Tipo, está tudo colorido Tem esse corvo aí Mas ok Eu vou adiantar um pouquinho Porque senão Vou demorar muito Sou introvertida Assim que eu gostei De comer sozinho Mas isso não significa Que eu não posso Desfrutar Da minha Do meu Do meu jantar Com certeza Bom, olá Toby Como está? Estou bem Obrigado Ah, um novo rosto E quem você Um novo rosto E quem seria ela? Ela é Blanca Blanca Esse é o dono Do restaurante Julius É um prazer Te conhecer Linda Você quer comer algo? O especial de hoje É panqueca de caramelo Mas Por Por Infelizmente Nós estamos sem aceitos livres Se você esperar Como uma hora Alguma mesa Provavelmente Será disponível Não temos esse texto Tanto tempo Sinto muito Julius Talvez na próxima vez Não há problema Nós vemos depois Meninos Quer dizer Garotos Sei lá Ei Comida grátis Dom Poderia por Por favor Dizer ao Julius Como se Que Mande baixar a mesa Vamos Junior Vamos Ah O Junior Ah Estou na mesa Ah Um casal Opa Oh Tá bom Oh Olá Tuba Olá Blanca Lena Vocês vieram brincar? Acabamos de começar uma nova partida Esconde-esconde? Sim senhor Bom Basicamente Eu já mostrei Todo lugar pra Blanca Então tudo bem Você quer brincar? Sim Ei Genial Blanca Você Você nunca jogou Brincou disso A Blanca nunca brincou disso Nunca? Oh Vamos te mostrar como se joga As regras são simples Vão nos esconder Nos quadros azuis ali E vocês devem Revisá-los e nos encontrar Também te vou dar dicas E adivinha o que? Se você ganhar Te vou dar um prêmio Vou te dar um prêmio Certo Estão prontos? Sim Em suas marcas Prontos Todo mundo Se esconde Aqui tem uma pista Primeira rodada Quatro de nós Estamos escondidos Todos estamos Na esquina Do mesmo quadrado Boa sorte Tá Tá Você se enganou Eu posso perder o jogo? Tá Não é esse então Tá Então é esse daqui Você é boa nisso Nossa Você é super incrível nisso Você já encontrado alguém Tá Entendi Tá Aqui então Ah tá Entendi Então é Como eu me encontrasse? Me encontrou Aqui então Opa E aqui Ah me encontrou Bom trabalho Felicidade Você encontrou todo mundo Você ganhou Isso foi divertido Vamos passar pra rodada 2 Eu espero que consiga terminar O vídeo a tempo Tá ok Assim que eu vou dar A pista da segunda rodada Três de nós Estamos escondidos Um de nós Se encontra no final Da forma L Você entende? Tá A forma L Isso aqui Tá L Nada Ninguém está Trapassiando Verdade? É Não né Ah Me encontrasse Pensei que teria O melhor lugar Minha amiga Me disse onde estava Não é? Enfim Aqui está uma pista Alguém escondindo No bloco De forma estranha Bem no centro Que? No centro? Que? Que? Ai Tá O É onde então? Eu vou olhar tudo Então O quadrado De forma esquisita Onde é que está Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Bem no centro Ah Um ângulo de um ângulo De um ângulo de 90 graus Tá Então tá Opa Deixa eu ver se eu consigo terminar isso aqui a tempo Aqui estou Sabe o que significa? Você ganhou Agora você é o campeão de... Esconte-esconde Felicidades É hora de dar o seu prêmio Adianta logo Adianta logo meu filho Porque eu quero terminar o vídeo Aqui está seu prêmio Você eu tive... Ah Uma... Um caderno amarelo Meu próximo item Realmente não sei o que é Mas parece bastante útil Não sabia Isso foi divertido Estão preparados para um jogo diferente? Ah Que jogo? Que tal a... Atrapar-nos? Pega-pega? Isso foi divertido Uhum Vou explicar como brincar Os nove de nós Vão correr por todas as partes E vocês Dois vão ter que nos pegar todos É bastante fácil Certo? Bom Somos muito rápidos Boa sorte Ó Então tá né Ah Desse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado No próximo eu trago mais É porque eu acho que se eu continuar Eu vou perder muito tempo Sempre é assim Tipo dá uns 13 minutos assim Eu vou perdendo tempo Não vai dar para terminar agora No próximo vídeo eu trago mais Eu vou pegar eles No pega-pega E ver como é que vai coisar a história Se eu demorar muito Eu vou ficar perdendo tempo E eu não quero que os vídeos Fiquem muito grandes Porque aí Eu vou ter que editar eles Quando os vídeos ficam de um tamanho Assim Razoável Eu consigo postar de uma vez E pronto Senão eu vou ter que editar E cortar algumas partes Então é melhor não Então bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tô curtindo muito essa fase aí Eu só vou descansar um pouco agora Porque a minha mão tá doendo Eu só vou descansar um pouco agora